Taplo, 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 ponto Fronte do funk, não, não Youtube.com, ponto do funk, oficial A partir de agora, surta, surta Porque aturar, não tem como Só tomando de pirona, caralho Vem pro paredão Vem fazer orgia A tropa te pega 24 horas por dia Vem pro paredão Vem fazer orgia A tropa te pega 24 horas por dia Vem pro paredão Vem fazer orgia A tropa te pega 24 horas por dia Uma foda bem dada é foda Uma pirocada bem dada é pica Quando eu tiro o pé de bota E quando eu boto grita tira Quando eu tiro o pé de bota E quando eu boto grita tira Quando eu tiro o pé de bota E quando eu boto grita tira Uma foda bem dada é foda Uma pirocada bem dada é pica Quando eu tiro o pé de bota E quando eu boto grita tira Quando eu tiro o pé de bota e quando eu boto, grita tira Quando eu tiro o pé de bota e quando eu boto, grita tira Na madruga ela brota do nada, tá querendo, saco esse animal Ela tá querendo pau, ela tá querendo, saco esse animal O que o Nika pedir, o seu B10, o Felipe pedir, o seu B10 Se manda sentar, te senta Se manda desce, tu desce Se manda chupar, te chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta A partir de agora, surta, surta Porque aturar não tem como Só tomando de pirona, caralho Vem pro paredão, vem fazer orgia A tropa te pega, 24 horas por dia Vem pro paredão, vem fazer orgia A tropa te pega, 24 horas por dia Vem pro paredão, vem fazer orgia A tropa te pega, 24 horas por dia Uma foda bem dada é foto, uma pirocada bem dada é pica Quando eu tiro o pé de bota e quando eu boto grita atira Quando eu tiro o pé de bota e quando eu boto grita atira Uma foda bem dada é foto, uma pirocada bem dada é pica Quando eu tiro o pé de bota e quando eu boto grita atira Quando eu tiro o pé de bota e quando eu boto grita atira Quando eu tiro o pé de bota e quando eu boto grita atira Na madruga ela brota do nada, tá querendo, saco esse animal Ela tá querendo pau, ela tá querendo, saco esse animal O que o Nica pedi, o seu B10 O Felipe pedi, o seu B10 Se manda sentado certo, se manda descido 10 Se manda chupar, chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta